Recebi aqui uma caixa especial do Nerd ao Cubo, essa caixa aqui ela não é a do mês, né, fixa como eu mostro pra vocês todos os meses, mas sim uma caixa com alguns itens selecionados, então vou abrir junto com vocês, eu não sei o que que veio aqui, também vou formar uma promoção especial que tá rolando uma caixa especial pra quem curte Homem-Aranha. Vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço! E já pra adiantar pra vocês, tem um cupom de desconto rolando pra você adquirir o Nerd ao Cubo, edição especial do Males Morales e edição tradicional também, então nós temos os cupons que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu vou falar pra vocês, vamos fazer o seguinte, vou abrir essa caixa aqui falando sobre essa caixa especial. Bom galera, vou abrir essa caixa aqui, então como eu postei lá pra vocês no Instagram, pra quem acompanha o Gakizaço, também os shorts aqui no YouTube, eu falei sobre uma edição especial que vai rolar do Males Morales, do Universo Ultimate, né, esse Homem-Aranha que, digamos, ele tá na moda. Então galera, eu quero avisar a vocês, né, que esse mês aqui a Nerd ao Cubo mandou uma edição especial dessa caixa aqui, só com itens de edições limitadas anteriores, né, que eu vou mostrar pra vocês já já. Só pra anunciar pra vocês a nova edição limitada do Males Morales, que já está à venda no link aqui embaixo na descrição do vídeo, então eu vou deixar o link direto dessa edição especial do Males Morales. Então é uma caixa fechada de itens do Males Morales, não é essa, então é uma que entrou hoje na venda aqui no site do Nerd ao Cubo. E pra vocês que não sabem como que funciona, né, ela não é uma caixa assinatura como as outras, e sim um Cubo Prêmio avulso com todos os itens dedicados aí ao Homem-Aranha do Aranhaverso. E é uma oportunidade também de ter esses itens de colecionador pra quem curte o Males Morales. E se você utilizar o cupom especial do HQzaço, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo também, vou colocar ele certinho, você vai ganhar frete grátis, mas um item extra na edição. Só que você que queira, né, adquirir essa caixa especial do Males Morales, tem que correr, porque são apenas mil unidades. Então é bem limitado. Então vamos abrir essa caixa aqui, vamos ver o que eles me enviaram. Eita, já vi coisa boa, ó. Opa! Uma camiseta. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos lá. Dragon Ball, galera. Dragon Ball, você sabe que eu sou fã demais, então... Curti pra caramba. Olha que legal. É do Frieza. Nós temos aqui, ó... As transformações, né, do Frieza. A primeira, ele anda naquela navinha dele. Depois temos a segunda. A terceira. Essa segunda aqui é a que ele mata, né, o curirinco. Essa chifrada. Nós temos a terceira e a transformação final da fase Z, né. Final Form do Frieza. Bem legal esse roxo, né, a cor do Frieza. Que tem esse contraste do roxo com o branco. Muito louca. Essa camiseta. Gostei demais. Lógico que eu vou usar ela. Que da hora, hein? Que estampa é boa pra caramba. Sempre elogio as camisetas aqui do Nerd ao Cubo. Vamos ver o próximo item que veio. Opa, um bonequinho aqui, ó. Olha só, pra quem curte o jogo. Viu esse bonequinho. Sempre vem, né, vira e mexe, vem um bonequinho no estilo pop. Do Nerd ao Cubo. E nós temos o grande protagonista desse jogo, God of War. Bem legal, né? Olha só. Tá aqui. God of War, Nerd ao Cubo. Kratos, né, o nome dele. Da hora. Vamos ver o próximo item. Ah, esse daqui já veio pra mim. Ó. Esse daqui é um card, né, um baralho. Pra quem curte jogar. Dos Vingadores. Então as cartinhas são todas com os personagens, né, com os heróis dos Vingadores. Bem legal, né? Pra quem curte o baralho. Da hora. Já mostrei no canal essa daqui, aliás. Próximo item, eita, ó, que legal. Uma réplica metálica do escudo do Capitão América. Vou abrir ele. Vamos abrir. Vamos ver como que ele tá. Essa réplica. Vamos abrir, vamos abrir. Tirar. Rasgar aqui a embalagem. Pesadinho, hein? Veio uma base, será? Hum, acho que veio, ó. Uma base. Então veio a basezinha. E o escudo. Olha que louco. Caramba. Esse escudo é de metal. Bem bonito. E é legal que, pelo que eu tô vendo aqui, a escala dele dá até pra você pôr num action figure. Será que eu tenho aqui fácil? Puts, não tenho aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas ia colocar naqueles da Hasbro, encaixaria perfeitamente. E você deixa de enfeite, né, ó. Essa base é bem legal, ó. Ela é pesada também. Tá escrito aqui, ó. Marvel. Será que vai dar o foco? Opa, deu, ó. Marvel aqui. Aí a gente coloca e fica decorando a sua estante, a sua prateleira. Bem legal, né? Curti. E veio também, olha, um livro. Melhores contos de Lovecraft. Que da hora, hein? O legal dessas caixas é a surpresa, né? Esses itens geeks aí. São bem especiais. Bem legais. Então fica a dica aí, galera, né? Se vocês quiserem a caixa do Mais Morales, que eu tô curioso pra saber também como que tá essa caixa. Esse vídeo foi feito mais pra divulgar pra vocês o link especial e o cupom pra vocês adquirirem o desconto. Agora eu vou decorar aqui meu ambiente com todos esses itens que chegaram. Box feito, beleza? Ah, esqueci de mostrar a caixa, né? Putz, que vacilo, ó. Olha a caixinha aqui. Lembrando que essa caixa, ela sempre vem um personagem, né? E você pode montar ela ao contrário e guardar esses cubos de cada personagem. Então caso você tenha espaço aí na sua coleção, ó, pra quem curte Star Wars, é legal essa caixinha aqui, né? Só você montar ela ao contrário que vai decorar legal o seu ambiente e você também pode guardar alguma coisa dentro dela. Então é isso. Espero que eu tenha curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual que é a sua experiência com Nerd ao Cubo. Você compra algumas edições avulsas? Vai pegar essa do Mais Morales? Você assina? Não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço. E até o próximo vídeo. Valeu!